E falando ainda em transportes, os postos de combustíveis devem ficar atentos. É que a partir de 1º de janeiro, o óleo diesel deverá ter menor concentração de enxofre. O objetivo da medida é reduzir a poluição emitida por caminhões e ônibus. A introdução no mercado brasileiro desse tipo de diesel, que polui menos, está sendo feita pela Agência Nacional do Petróleo desde 2006. Serão disponibilizados dois tipos de óleo diesel, o S10 e o S500, usados para a frota de caminhões, ônibus e outros veículos do ciclo diesel de uso em estrada. Para saber quais postos estão autorizados a vender esses combustíveis, o consumidor deve acessar a página da ANP, a Agência Nacional do Petróleo. A medida passa a valer a partir de 1º de janeiro.